E manda tudo a sua liga, não é como o Senhor! E manda tudo a minha vida, não é como o Senhor! E manda tudo a minha vida, não é como o Senhor! E manda tudo a minha vida, não é como o Senhor! E manda tudo a minha vida, não é como o Senhor! E manda tudo a minha vida, não é como o Senhor! E manda tudo a minha vida, não é como o Senhor! E manda tudo a minha vida, não é como o Senhor! E manda tudo a minha vida, não é como o Senhor! E manda tudo a minha vida, não é como o Senhor! E manda tudo a minha vida, não é como o Senhor! E manda tudo a minha vida, não é como o Senhor! E manda tudo a minha vida, não é como o Senhor! Vamos lá. 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 Vamos lá.